Fala galera, voltamos aqui com o nosso Microsoft Flight Simulator 2020, nosso simulador de voo, o game simulador de voo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, já deixa seu like, já compartilhei com a galera. Hoje galera, vamos fazer um voo aqui sobre Foz do Iguaçu e o aviãozinho que eu vou estar usando é o Acon A5, esse aviãozinho é tipo o hidroavião, ele consegue pousar em rios e os lagos, eu vou tentar entrar no aeroporto aqui de Foz do Iguaçu, acho que é IGU se eu não me engano, esse daqui ó, eu vou definir uma partida aqui, deixa eu ver as condições de tempo aqui, está chovendo, tá em clima e tempo real, deixa eu ver esse daqui, tá aqui, diz que está chovendo galera, vou deixar do esquema que está aqui, horário às 18h30 mesmo, não vou mexer, vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui, opa, fiz errado aqui, ah não, já está na pista, vamos definir uma partida aqui, o tempo lá galera, pelo visto está chovendo, 18h28 horário, nós vamos decolar ali, opa, deixa eu voltar aqui de novo, vamos pilotar, beleza, voltamos aqui galera, com o nosso aeroporto aqui de próxima de Foz do Iguaçu aí, se eu não me engano, horário em tempo real são seis e meia, se eu não me engano aqui, esse aviãozinho que nós vamos usar para fazer um voo aí, um sobrevoa pela região, é o Icon 5, Icon A5, vamos dar um ponto para voar, então está meio escurinho já galera, começando a escurecer, eu queria mexer no tempo dele aqui, aqui, controle de tráfego, combustível, clima aqui está desativado, navegações, não, então, deixa eu ver aqui de novo, objetivos, tá, vamos, eu ia mexer no clima aqui galera, mas não consegui, deixa eu retornar aqui, opa, e vamos decolar a si mesmo, vamos pegando velocidade aqui ó, caramba, está chovendo mesmo, um pouco mais altitude aqui, eu vou pegar para o lado de cá ó, caramba, vamos fazer um voo meio que noturno aqui hein, vamos cruzar esse rio aqui, eu não sei que rio que é esse daqui, Então estamos sobrevoando no aeroporto aqui, está relampiando negócio aqui ó, Deixa eu entrar dentro do nosso GPS aqui, deixa eu só dar uma diminuída nele aqui, deixa eu só estabilizar nosso hidro avião aqui, beleza, só entrar de novo lá dentro dele aqui, tem um aeroporto por aqui, esse rio aqui é enorme, eu vou dar meia volta aqui, vamos nessa direção aqui ó, tem um outro aeroporto lá na frente aqui ó, vou tentar chegar nele para nós ver o que que tem ali, o vento, galera o vento aqui tá forte hein, então estamos voando aqui nas proximidades do Foz do Iguaçu aí, caramba e o tempo tá tourando aqui ó, o cabelãozinho chega balançar aqui ó, estamos aqui ainda ó, vou chegar em direção ao rio ali, se você tiver acompanhando nossa gameplay aqui galera, essas conversas de diálogo que vocês estão vendo aí, estou usando um assistente de pilotagem aqui ó, de checagem e gerenciador de comunicação de rádio, então está ativo aqui, só fica na base do controle da aeronave aqui ó, então digamos que nós temos aí uma copilota aí nos orientando na parte de frequência de rádio, está quase um negócio que tá feio hein, eu não tracei nada no GPS, estou indo pelo rumo aqui ó, nós vamos chegar nesse aeroporto aqui ó, a ideia é tentar pousar nele lá, e o vento aqui tá forte hein, o vento aqui tá forte hein, o vento aqui tá chovendo hein, chovendo não tá chovendo né, só estou vendo o trovão, o nosso hidro aviãozinho aqui ó, deixa eu ver o nosso mapinha, então estamos quase na rota, o aeroporto é por aqui, e aí e aí e aí vou quebrar para o lado aqui, para lá se passar perto do, daquele rio ali ó, tem um aeroporto aqui ó, aeroporto de instância de Hércules, essa é que é o aeroporto que está aparecendo ali galera ó, o nosso GPS ali ó, o nosso GPS ali ó, ae 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 Agora temos uma ponte aqui. Será que é a ponte da amizade, galera? Lá já deve ser o Paraguai, será? Aqui tem o aeroporto. Ali na frente tem uma barragem. Deixa eu só mexer no nosso mapa aqui. Beleza. Nós estamos a 5 mil pés aqui de altura. Vai ter mais um ponto de referência ali, galera. Não sei o que é ali. Já temos um aeroporto que parece que ele está pousando depois. Tem mais um ponto de referência ali na frente. Se não aparecer o que é ali. Eu vou dar uma descida bem mais para baixo aqui. Vou dar uma segurada no motor aqui. Vamos tentar dar um rasante por ali. Estou dando uma reduzida no motor aqui para ele não forçar muito na nossa descida aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. mais um pouquinho aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. aqui meus flaps aqui. Meus flaps aqui. Caramba. Que legal hein galera. Olha aí. Olha o sol lá no finalzinho. que interessante hein. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha o sol lá. Olha o sol se pondo e nós aqui dando um sobrevoo sobre a barragem de Itaipu. aqui ó. É. Eu acho que é a barragem mesmo galera. Até com as luzes acesas aqui ó. Que interessante. E aqui é a luzinha de Itaipu mesmo. Só tá meio estranho esses detalhes aqui né ó. Eu vou tentar pousar na represa aqui ó. Esse nosso aviãozinho aqui é um hidro avião. Vamos pousar aqui ó. Estamos na represa aqui ó. Vamos fazer um pouso na. No lago aqui. Galera se você tiver assistindo aí deixa seu like. E se inscreve no canal aí. Eu estou fazendo uma aproximação aqui para pousar no lago aqui ó. Ó. Já estamos começando a ver água aqui. Vamos bem devagarinho. Pousamos. Pousamos. Então pousamos na represa de Itaipu aí ó. Nosso hidro avião. Cara que medo hein. Dá um medo isso daqui afundar. Nós estamos aqui na. Na represa de Itaipu ó. Pousamos aqui. Cara tá dando uns relâmpago nervoso aqui hein. Olha. Eu só não vi a chuva ainda hein. Então aqui é dentro da aeronave galera ó. Deixa eu só dar uma descidinha aqui para baixo aqui. Estamos pousando aqui. Deixa eu só. Luz de táxi. Eu deixei ligado aqui. Deixa eu ver se tá piscando lá fora ou não. Ó. Tá beleza. Estamos na represa aqui galera. Agora vamos levantar voo e vamos para aquela direção ali ó. Itaipu ali é o aeroportinho e vamos pousar finalizando ali. Começar acelerando ele aqui. Vamos ver. Pegando velocidade. Levantamos voo. Caramba o lago aqui é grande hein. Ó. Eu ia pousar na Itaipu ali. Mas tem o aeroporto ali de Foz do Iguaçu ali ó. Aeroclube. Eu acho que eu vou pousar ali hein. Vamos pegar uma altitude aqui boa. Vamos subindo um pouquinho mais aqui. Vamos subindo um pouquinho mais aqui. Vamos subindo um pouquinho mais aqui. E aí galera. Vamos pousar ali mesmo. No aeroporto de Foz do Iguaçu. Eu ia tentar pousar lá de Itaipu ali ó. E aí galera. Vai ser mais viável nós pousar aqui ó. Vai ser mais viável nós pousar aqui ó. Está quase escurecendo já também. O trovão com menos surto ali. Só alinhar ele aqui ó. E aí ó. Suponha. E aí. Beleza. E aí. Cara voar a noite é bem interessante hein. Aquilo lá que vocês estão vendo Brilhando lá longe, lá galera É mais um avião, se não me engano Não sei se vai aparecer no radar nosso Ele está aparecendo bem aqui Aqui nós estamos voando Indo de encontro no aeroporto Para nós pousar E tem mais um aqui Isso em tempo real Vou reduzir nossa velocidade aqui Vamos pousar aqui mesmo Porque o nosso trenzinho de pouso aqui Vai ser um pouso na escuridão, hein galera Olha aí Eu só não estou conseguindo enxergar a cabeceira da pista Ainda mais, é por aqui mesmo Pelo relâmpago aqui Dá para enxergar alguma coisa Nossa, se der mais um brilho na tela aí Nós conseguimos enxergar ali É por aqui mesmo galera Que medo, hein, posar numa escuridão dessa No meio do nada ainda Uma aceleradinha mais nele aqui para nós Pegar um curso certo aqui E aí E aí E aí E aí Caramba É galera A pistinha é bem ali mesmo Os relâmpagos Dá para tentar enxergar alguma coisa no breu aí Dentro da cabine Só escuridão Só escuridão Tem uma luzinha ali Eu não estou enxergando nada aqui galera Que pouso a cega Que pouso a cega nós vamos fazer aqui Caramba Então galera Então galera Então galera Pô, usamos aqui no No aeroclube de De Foz aí Deixa eu só ver um negócio aqui Só dar uma descadinha aqui Só dar uma descadinha aqui No aeroclube de No aeroclube de Foz do Iguaçu Se eu soubesse Tinha ligado antes Essa luz Mas eu só descobri agora Aqui Se você conseguiu acompanhar Nossa gameplay No escuro aí Galera Com o nosso Aicon A5 Deixa seu like Se inscreve no canal E nos agora E até o próximo vídeo Beijo aí, beleza?